Nasce uma fonte No meio do oásis formaste um jardim Tanto bem tu fazes, quem te paga enfim Escapou-se um fio d'água por entre uma sebe Pois a sede é mágoa, toda a gente bebe Em busca de apoio, corre presenteiro Junta-se um arroio, forma-se um ribeiro Sempre a murmurar, desliza contente Lá vai desaguar num afluente Desce a catarata com coragem e brilho No fim da cascata, mergulha no rio Ao passar a voz, sempre a sussurrar Vai-se ouvindo a voz, perdida no mar Lá no oceano, distante da serra Vai-nos enviando os vapores à terra A pequena fonte lá permaneceu Sozinha no monte, pertinho do céu Segue os mesmos trilhos, parece chorar Em busca dos filhos, perdidos do mar Nasce uma fonte, nasce uma vida Sozinha no monte, lá vive perdida Nasce uma fonte, nasce uma vida 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 Lâche no ponte, lâche no ponte Lâche no ponte, lâche no ponte Lâche no ponte